A impressão hoje está de 17 por 8. Essa vima aqui, ninguém vale nada. Eu vou bater em satanás. Eu vou apanhei de infaz. Eu vou tomar um remédio. Tá parulhinha? Serrame, que dentro da depressão. Ele era o martelo e o prego era eu. Ele me bateu. Eu tenho que fazer comida, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer café, eu tenho que fazer marmita para o outro e trabalhar. Virei martelo e agora canto assim, eu apanhei de hoje ele apanha de mim. Virei martelo e agora canto assim, eu apanhei de hoje ele apanha de mim. Quando eu era prém satanás que bateu, agora canto assim, eu apanhei de mim. Esse é meu tanque aqui, tudo aqui. Esse mistério irmão pra vocês pra é belo, Jesus me transformou de prego para martelo. Esse mistério irmão pra vocês pra é belo, Jesus me transformou de prego para martelo. Jesus é bom, Jesus Cristo é bom demais, agora canto assim, eu apanhei de mim. Eu apanhei, apanhei demais, agora canto assim, eu apanhei de mim. Eu apanhei de mim. Eu apanhei, apanhei de mim. Agora sou bater, vou bater em sapatai